Agora é lei. No último dia 27 de novembro de 2023, o prefeito Rogério Lins sancionou o projeto de lei 58 de 2022, de autoria do vereador Michel Figueiredo, que oficializa a denominação da Viela João Antônio Correia, localizada no bairro Jardim das Flores, em Osasco. A partir desta data, a Viela sem dominação, que se estende do início da rua Rzedá ao término da rua Sensitiva, paralela à direita com a rua Cássia e à esquerda com a rua João Antônio Prado, passa a ser reconhecida como Viela João Antônio Correia. A comunidade celebra essa iniciativa que homenageia um importante nome em sua história. O prefeito Rogério Lins também sancionou o projeto de lei nº 42 de 2023, proposto pela vereadora Juliana Dativos, que institui a Semana de Combate e Prevenção aos Assédios Moral e Sexual nas relações de trabalho em Osasco. A partir de agora, a semana que abrange o dia 16 de maio, data do Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral, será oficialmente dedicada a conscientizar sobre a prevenção e combate a todos os tipos de violência moral e sexual no âmbito das relações de trabalho. A iniciativa busca promover a conscientização através de procedimentos informativos, educativos, seminários e palestras, reforçando o compromisso na construção de ambientes de trabalho saudáveis e respeitosos. Legenda Adriana Zanotto